Olá, seja muito bem-vindo, Edu Guedes e você, Sidney Oliveira, obrigado pelo carinho da sua audiência, sempre aqui com a gente, obrigado pela companhia e hoje não vai ser diferente, eu tenho certeza que você vai adorar, hoje a gente vai fazer vários tipos de moqueca, moquecas especiais, tem até moqueca vegetariana, estou vendo os cogumelos ali, bom dia Cidinha. Bom dia, vamos lá, você está vendo várias moquecas ali né Cidinha, olha lá, vamos lá, tem moqueca de roubalo, que é deliciosa, a gente vai ensinar a fazer e vamos fazer um caldo também com roubalo, tem a moqueca de cogumelos, e a quem não quiser comer, por exemplo, é vegetariana, quer comer um prato diferente, e essa do meio aqui? É de banana, de banana da terra, moqueca de banana da terra, que a gente vai fazer com peixe, você pode combinar com peixe também, não vai fazer só banana da terra, pode fazer banana da terra com o peixe, que fica super saboroso, quem quiser só de banana, pode fazer, não tem problema, mas daí a gente faz duas com peixe, uma combinando com banana, a outra com cogumelo, Fabi, assim a gente agrada todo mundo, ou tenta agradar, tenta, né? É verdade, com certeza no meio do caminho você vai inventar mais alguma, né? Com certeza, dá para a gente fazer isso, se você tiver alguma dúvida já pode começar a ligar para a gente agora. Bom, a gente vai usar uma panela que é típica para se fazer moqueca, moqueca se faz no Brasil inteiro, de diversas formas diferentes, você pode fazer, na verdade, do jeito que você quiser, você pode variar, pode variar os peixes, aliás, nós temos aqui o robalo, ó, o robalo, ele está aqui, e eu vou começar fazendo o seguinte, ó, vou cortar aqui, ó, essa parte aqui, vou tirar aqui, vou tirar aqui, vou tirar aqui, e vou soltar aqui, ó, a cabeça do robalo, ó, então podemos começar daqui, ó, solta aqui, aqui tem espinho, e solta aqui, tira aqui o rabo também, ó, vou tirar aqui o rabo, que é um pouquinho mais duro, ó, mas dá para tirar assim, ó, bate de um lado, vem aqui, bate do outro, aqui a gente tem o rabo do robalo. Cidinha, vamos colocar uma panela, porque tudo que a gente não for utilizar, eu vou fazer esse caldo, que é super gostoso para você fazer aí na sua casa. Fabi, tem alguma dúvida inicial, algum pedido, porque assim, você pode fazer o pedido que você quiser, que a gente vai fazendo aqui do jeito diferente. Tá. Vamos colocar aqui, ó, panela. Tem já a dúvida que foi chegando. Ó, panela e água, tudo que eu for tirando e não for utilizar. Vai fazer um caldo. Na receita, eu vou fazer no caldo. Então, aqui tem, ó, o rabo do robalo, começa com ele. Tem a dúvida, olha só, da Helenice, ela pergunta o seguinte, Edu, muqueca, tem algum tipo de peixe específico que tem que ser utilizado para fazer? Tem que ser peixe de mar, peixe de rio, um dos dois? O robalo é um peixe de mar. Certo. Você pode fazer com peixe de rio também, se você quiser, não tem problema nenhum. De qual região que ela é? A Helenice, aqui, ó, 014, interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Dá para fazer com peixe de rio, não tem problema nenhum. Usa a cabeça, usa o rabo para fazer o caldo, né? E daí você usa as outras partes do peixe para fazer a muqueca. Bom, aqui, ó, na panela, eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de azeite. Você começa colocando o azeite no fundo de uma panela. E daí a gente pode começar colocando aqui, ó, cebola. Então, um pouco de azeite. A gente vai fazendo camadinhas aqui, ó. Cidinha, se você conseguir soltar essa parte inicial aí, você pode soltar para mim, por favor. Aqui, cebola. Então, camada de cebola. A gente pega aqui e vai colocando. Se tiver, se você tiver, na verdade, a casca da cebola, você pode ir utilizando para fazer o caldo. Então, pode fazer o caldo com a casca da cebola. Fica bom. Tá duro aí? Tá, mas eu consigo. Tá dando um golpe no peixe? Tá dando um nó não roubar a panela. Sabe o que a gente precisa, na verdade? O martelinho para bater aqui, ó. Mas aí tem que usar aquela outra. É, essa daqui, ó. Usa essa daqui. Tem um martelinho aí? Vou ver aqui. Soltou. Aí a cabeça a gente usa ali. Aí vai o primeiro truque, ó. Tem a cabeça e tem a parte de trás dele. A gente vai aqui, ó. A cabeça colocamos aqui para cozinhar junto com o rabo. Aí a gente vai cortar os pedacinhos para a gente fazer a moqueca ali. Se você quiser ir soltando ele, Cidinha, pode soltando um a um, com calma, para não machucar. E a gente vai usando aqui. Se quer cortar assim, então... Pode ser assim, é. Não é filé, né? É. Aí, colocamos aqui, imposta. Obrigado, Alê. Aqui a gente colocou cebola, colocamos alho. Você está acompanhando. A moqueca de peixe, fácil de fazer, gostoso. É duro. Ah, foi. A primeira foi. Vai, Cidinha. A primeira faz tchan. A segunda faz tchum. Se eu soubesse ter pedido para o Fábio, já me dá cortado. Cuidado com a mão, Cidinha. Ô, Cidinha, não vai falar. Não vai ficar bravo com o Fábio. Aí, ó. Camada de cebola, camada de tomate. Aí a gente pode colocar aqui camada de pimentão. Camada de pimentão vermelho, ó. Aqui, desse jeitinho que a gente está fazendo. Aí podemos colocar camada de pimentão amarelo. Camada de pimentão amarelo. Camada de pimentão verde aqui também, ó. Depois a gente pode ensinar os cortes dos pimentões também. Aí é o seguinte. Muita gente gosta de fazer. Cada um fala de um jeito, né? Faz de um jeito. Aliás, um beijo para todo mundo no Espírito Santo. Que faz, todo mundo faz lá uma moqueca maravilhosa. A moqueca capixaba é muito bom, né? Qual que é a diferença da moqueca capixaba? Então, cada... Capixaba. Tem a moqueca baiana, a moqueca capixaba. Alguns colocam alguns ingredientes a mais, outros a menos. Lá o pessoal brinca que moqueca capixaba, o resto é peixada. Ah, tá. Até a baiana? É, não. Lá eles falam assim. Ah, tá. É, mas é tudo uma questão de brincadeira, lógico. Aqui, então, deixamos todos esses ingredientes. Aí colocamos aqui mais um pouquinho de azeite. Você que está acompanhando a gente preparar. Ó. Então, a cabeça e o rabo... Eu marquei, eu vou lá pegar o martelo. Olha, o que ela foi pegar o que ela falou? Martelo. Ah, ela marcou, ó, pra você entender, ó. Aqui a gente está fazendo impostas, as postas, ó. Uma posta, outra posta, a outra posta, a outra posta. E aqui todas elas, as postas cortadas. Aqui do outro lado também. Aí a Cidinha foi pegar um martelo, que é pra não cegar a faca. Mas a gente pode também começar a fazer com isso daqui, ó. Pode fazer. É, eu prefiro fazer assim, que eu já peço pro peixeiro lá, já me dá. Não tem problema, ó. O Nino tinha falado pra você ir buscar o martelo, Cidinha. Seu conterrâneo lá de Belo Horizonte. É, eu fui buscar o martelo. Ele falou? Ele falou? O Nino falou, fica amanhã, vai buscar o martelo. Fui buscar o martelo, já deixei marcado aqui. Ó, pode fazer. Eu vou fazer a primeira assim, vou cortar isso daqui. Sim. Só pra fazer a primeira assim, a segunda a gente faz com a posta. Mas, olha, essa parte central aqui, a gente deixa ela. Não é porque tá assim, mais consistente, que a gente precisa tirar. Né? Não precisa tirar, na verdade. Aqui pode até deixar isso daqui, ó. Vai lá. Agora vai. Com calma. Agora vai, ó. Pera aí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Pera aí. Pera aí. Pera aí. de trás da faca. Deixa a faca no centro, pra você ter o equilíbrio nela. E bate seco também. Bateu seco, não tem... Bater seco é firme, isso? Tá marcado. Cidinha, você marcou agora? Marcou, já. Você marcou agora na facilidade. Agora... Ó, põe aqui. Sou prático, não gosto de... Aí aqui, no meio também. Na dúvida, compra impostas também, né, Edu? Oi? Na dúvida, tipo, a Fabi... Já pede impostas. Já pede impostas. Eu prefiro sempre fazer impostas. Tem gente que prefere fazer com filé. Aliás, o que a gente vai fazer com banana, Cidinha, a gente pode fazer com... Pode fazer o filé. Se você quiser. Legal. Podemos fazer o filé. O que você acha, Cidota? Filé. Pode ser? Também acho legal. Pode ser. A gente faz um de um jeito. Essa você põe aqui nessa panela grande, fica mais bonita, né? Eu acho. Eu vou fazer aqui, ó. Esses daqui que estão as postas, vou fazer na panela maior. Daí o outro a gente faz na panela menor. Sim. Bom, passado a primeira fase do destrinchamento do peixe, aí foi, ó. Foi. A gente faz o seguinte. Ali a panela já aqueceu também. Podemos colocar aqui, ó. Direto aqui, ó. Você vai colocando aqui. Desse jeito, dois. Três. Pode ser uma quarta. Uma quarta grande aqui. Cinco. Tem cinco? Dá outra também. Tem cinco. Vamos colocar cinco. Vai ficar legal. Vai ficar legal. Vai ficar bacana aqui, ó. Faz uma foto. Aí, tudo que você vai fazendo, vai fazendo desse jeitinho, ó. E aqui, colocamos... Eu gosto de colocar o sal só na hora também. Então, colocamos o sal. Nessa hora, você que está acompanhando. A moqueca. Primeira parte já foi. Ufa! Aí, vamos agora para a segunda parte. Com calma, você vai colocar aqui, ó. Sal agora. Sal fino. Você pode colocar de um lado e do outro lado. Então, sal fino aqui. Se você quiser colocar dos dois lados, pode também. Então, aqui a gente já colocou uma camada de tomate, uma camada de pimentão vermelho, uma camada de pimentão verde, uma camada de pimentão amarelo. Aí, a gente pode agora. Colocamos o peixe. Podemos colocar e repetir aqui, ó. Esse primeiro, nós vamos fazer com a cebola tradicional. Se você quiser fazer o outro, a gente vai fazer só... Vai fazer banana com peixe. A gente pode usar o de banana com peixe esse daqui. O que você acha? Pode ser. No formato da banana, vai ficar bom. Vai ficar gostoso. Então, essa primeira aqui, deixamos desse jeito aqui, ó. E vamos colocando agora aqui. Cebola. A camada de cebola inicial, eu sempre falo isso, ela dá sabor, mas também ela não deixa nada grudar no fundo da panela. Aqui, mais cebola. Assim. Feito. Colocamos aqui agora pimentão. Você está acompanhando a muqueca. Essa primeira muqueca de robalo. O robalo é um peixe de mar. Então, fica muito gostosa feito desse jeito aqui. Sem banana, sem nada, fica bom também. Sem banana, sem nada não. Com tomate, com cebola, com pimentão, com tudo isso. Aí, agora aqui, o tomate. Então, o tomate. Agora, se a pessoa, por exemplo, tem dúvida, pessoal de Brasília, de Goiás, que querem fazer com um peixe de rio, o processo é o mesmo? O processo é o mesmo. Aqui, como a gente faz, eu sempre gosto de fazer. Tem gente que gosta de fazer com pedaços também do peixe, ao invés de fazer com aposta, com filé cortado. Tem gente que faz a muqueca com cubos. É um pouco diferente. Tem gente que faz. Eu prefiro fazer assim, desse jeito. Tá. Mas quem quiser fazer, não tem problema nenhum. Até porque você faz com aquilo que você tem na sua região. Não vai deixar de fazer porque não tem determinado peixe, nada disso. E vai ficar muito gostosa também. Aqui, pimentão. Pimentão verde. Aí, mais um pouquinho de cebola. Aqui por cima. Aí, a gente vai complementar aqui com leite de coco e o azeite de dendê. Cidocas, você sempre fez as muquecas com azeite de dendê. Aliás, ó, aqui no caldo. Nós vamos fazer depois um pirãozinho, Cidinha? Vamos. Então, vamos colocar aqui, ó. Nesse caldo aqui, ó. Nós vamos colocar cebola. Tem o peixe ali cozinhando. Vou colocar cebola. Vamos colocar um pouquinho de pimentão aí também, Cidinha? Vamos. O que você acha? Vou colocar uns pedaços de pimentão junto ali no caldo. Ó, tem também essa... Aqui tem um pouco da espinha que eu tinha deixado. Podemos colocar... A gente pode colocar tudo lá, né? Tudo que a gente não vai usar. E depois a gente dá uma coada aqui, ó, pra fazer. Então, você pode colocar partes não nobres, assim, vamos dizer, né? É, que aproveita tudo, são mais saborosas. Tudo não tem problema. Aqui, o que eu faço nesse momento? Coloco um pouquinho de molho de tomate, que é opcional. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, enfim. Aqui eu vou colocar meia xícara de molho de tomate. Então, um pouquinho de molho de tomate aqui, colocamos direto. Aí, vou colocar aqui também, a gente pode fazer assim, o... Aqui, ó, leite de coco. Podemos colocar aqui, ó, direto, leite de coco. Hum, olha que beleza. Você tá vendo aí, se tivesse cheirinho, hein, a televisão, tá bom, tá? Ó, aqui um pouco mais de leite de coco. Olha que beleza. Vai mudando... Aqui vai dando... Aqui eu falo que aqui a moqueca vai ganhando vida. Ó, Fabi. Ó, que demais. Leite de coco aqui por cima. Aí, podemos colocar um pouco de pimentinha. Pimenta dedo de moço, ó. Ó, cuidado. Um pouquinho de pimenta dedo de moço. Uma colher de sopa, basta. Aqui, pimenta dedo de moço. E daí, podemos colocar aqui, pra finalizar, um pouquinho de azeite de dendê. Não é todo mundo que gosta, mas eu acho assim, sem o azeite de dendê, não é moqueca. Não é moqueca. Pra mim, não, né? Mas assim, aí sim, é uma peixada, enfim. Aliás, me lembra, eu preciso chamar duas pessoas. Uma, a Catarina, que faz muito bem lá em Paraty, e outra, a Márcia, as duas. Eu conheci duas pessoas fantásticas, cozinham muito bem. Você me lembra, Fabi, depois? Tá bom, pode deixar. Pra gente convidar ela. Se doca, vem cá, chega aqui. A banana da terra é mais dura do que a banana convencional. Ela é mais firme, né? Mais fácil. Mas não é aquela dureza. Não, essa tá madura. Não, não vai precisar de martelo. Não. Aqui, ó, um pouquinho de azeite. Aqui, um pouquinho de azeite, e a gente deixa cozinhar. É. Ó, todos eles aqui bagunçam comigo. Ô, Denis, tá tudo bem aí, Denis? Ó, tá gostando da moqueca? Ó, aqui, ó, um pouquinho de azeite, ó. Quanto vocês acham que foi? Vocês estão dando risada? Ó os dois aqui dando risada de mim, meu. Duas colheres de sopa só? Ó, não é dois dedos. Não é, é que eu... Pera aí. Sai pouco, né, Edu? É, hã? Sai pouco, não é? Eu já provei da outra vez, né? Mas assim, eles ficam tirando de sopa, eu vou ter que provar de novo. Vou pegar a menor colher que tem, ó. Olha como demora pra encher essa colher, hein? Ó, colher de café, ó. Ó, ó, ó. Demora pra encher a colher de café? Olha aí, ó. Agora que encheu... De novo, Pália, pra você ver, ó. Ó aqui, ó. Demora pra encher a colher de café, ó. Ó. Demorou pra encher a colher de café. Só por isso foram mais duas. Tá vendo? Você reclamou que tinha pouco, ó. Olha lá. Por isso foram mais duas, ó. Essa primeira aqui, pra mim, tá no jeito. No final a gente pode colocar uma salsa. Vamos fazer agora... Cidinha, quer fazer a vegetariana? Faz a vegetariana e depois eu faço a com banana. Pode ser? Pode ser. Faz então, ó, a vegetariana. Você gosta aqui de fazer, ó. Onde você quer fazer? Aí? Faz a vontade. Então tira essa daí, deixa essa daqui aqui, ó. Faz a vegetariana, vamos lá. Aqui. Vou ligar aqui. O pimentão. Olha lá que eu ligo pra você. Aí. Ligou? Ligou. Cidinha, você quer azeite na tua, não quer? Quero, quero azeite. Então vai lá. Explica a sua aí. Não quer que eu precise ter azeite. Tá, explica da sua aí, como é que é. Vou colocar azeite, cebola. Ó, Cidinha já separou o azeite dela aqui, ó. Que é pra pôr bastante. Gente, vai lá, azeite, vai lá. Vai lá, Cidoc, eu tô brincando com você. Vamos lá. Colocar azeite. É. Vou colocar o fundo da frigideira com azeite. Quanto? Umas três colheres de sopa agora, hein? Ó. Três colheres de sopa. Tá. Depois, pra finalizar, se precisar, a gente coloca mais um pouco. Aí vou colocar a cebola. A cebola também fatiada. Fazer o fundo todinho da frigideira com cebola. Tá. Vai falando, Cidinha. Vai explicando. Cebola fatiada. É. Depois vou usar o tomate. O fundo, aí deixa eu te fazer uma pergunta minha. Se são legumes, você precisa proteger o fundo da panela? Ou é dos outros legumes ou é só pra dar sabor? Não, a gente, a cebola ajuda a proteger. Aqui não precisa porque não vai, não vai grudar, né? E você vai colocar dendê e leite de coco na sua? Vou. Vai? Aí é, aí é. Dendê, leite de coco e coentro. Ó. A carinha não. Por que você não separou o coentro pra mim? Você sabe que eu gosto. Tá aqui, filho, ó. Ah, bom. Aqui é um truquezinho pra ele não, por causa da luz, a gente coloca um papel coalha. E pra não secar, né? Ô, Cidinha, me fala uma coisa. O coentro que você usa pra fazer o feijão, quando a Cidinha quer me agradar, você não quis me agradar esse ano, você não fez o feijão, o meu feijão, hein? Precisa fazer. Precisa fazer, ó, tá vendo? Só quero falar. Fabi, quais são os comentários aí, hein? Ó, tem muita gente querendo saber. Ó, tem até pergunta se dá pra fazer moqueca sem leite de coco. Essa é a dúvida da Danila, ela é da região de Brasília. Ó, pra mim não. Não. Pra mim não, mas assim, ela pode fazer uma peixada, daí um, enfim. Moqueca, que é moqueca, tem leite de coco e veneiro. É, na minha opinião. Agora, tem gente que não põe também e diz que é também. Então, vai dar receita de cada um. Tá bom, então. Aí a Cidinha tá dispondo agora. Agora eu vou colocar o tomate. Vai lá. Uma camada de tomate. Uma camada de tomate, uma camada de cebola. É, azeite, cebola, uma camadinha de tomate. Peraí, será que eu vou fazer, Cidinha? Vou pôr uma foto da moqueca hoje. Tudo em rodelas, deixa, Cidinha. É, tudo, é legal, quando você vai fazer uma comida, fica mais fácil também cortar tudo no mesmo sentido, né? Hoje é a moqueca que ela... É, vamos mostrar a moqueca. Sim. Com a fumacinha. É, essas pessoas vão escrever aqui pra gente, eu quero ver o que elas estão achando, se elas estão gostando ou não. Sim. Agora eu vou colocar um pouquinho de sal. Um pouquinho. Porque eu coloquei o tomate. Faz a minha propaganda, então, vai, Cidinha. Então, ó, o sal é do Guedes. Cid, de Oliveira. Cid, de Oliveira. Ó, não tem muito sal, viu, gente? É só em cima do tomate e da cebola. Pimenca do reino não vai, Cidinha? Não, eu uso pimenta vermelha. Tá. A gente usou a... Dedo de moça, tá? Dedo de moça. Eu vou usar as duas, tá, Fabi? Já que você quer... Tá. Eu vou usar as duas, tá? Não, a outra você usa, a outra você usa. Acabei de ver a Maria de férias. Essa Maria não para de postar. A Maria, a Maria tá... Fui postar a nossa aqui pra gente ver, ó. Maria de férias, ó. Maria de férias. A Maria tá aproveitando. Slime confete. Slimes.confete da Maria. Essa Maria. Eita, Maria. Beijo, Maria. Beijo, Mariazinho, ó. Deixa eu mandar um comentário aqui. Beijos. Vê o papai, ó. Aí, o que você fez ali, então? Camada de... Por enquanto, camada de cebola. Cebola. Azeite, cebola, tomate. Então, se você não tem... Se você não tem peixe em casa, assim, você não tem... Enfim, camarão, moqueca de camarão. Camarão fica boa também. Tem moqueca de lula, moqueca de frutos do mar. Enfim. De caju também fica boa, viu? A gente já fez de caju, né? Já, já. Caju fica bom também. A gente fala da moqueca de... Você colocou um pouco mais de azeite ali, né? Na situação. Eu vi se não tinha alguém olhando. Eu dou uma olhada aqui, olha... Só pra... Dá aquele toque final, né, Edu? Dá uma olhada pra um lado e pro outro. Não tinha ninguém... Aí eu vou usar o shiitake. O shiitake eu não lavei. Eu só limpei ele bem limpinho. Tirei essa partezinha aqui, ó. Só deixei dois pra tirar na hora. Tá. O que é que eu corte? Tá fresquinho. Eu coloquei inteiro. Acho mais bonito inteiro. O que você tá tirando aí? Só essa partezinha aqui mesmo só tira. Já tá tudo tirado. Essa parte não come, Cidinha? Não, pode comer. Pode colocar no caldo também. Pode colocar no caldo. É que assim fica mais bonito. É, fica mais bonito. Porque tá tudo cortado em fatia, ele vai seguir a mesma... Tá. Ó, tá fresquinho o nosso shiitake. Aqui tiramos. Ah, você tirou tudo. Aí eu vou colocar uma caldo. Agora lembrando, Edu, vou mandar um beijo pro Douglinhas, né? Que tá se recuperando. Douglinhas, fica tranquilo. Douglas fez uma cirurgia na vesícula, né? Isso. Muitas vezes no começo dá um pouquinho de enjoo, quando você tira a vesícula, com alguns pratos, tal, mas depois volta tudo ao normal, viu? Volta tudo ao normal. Ah, vai voltar aquele apetite. É. Tá bem, graças a Deus. Um beijo, Douglas. Boa recuperação aí pra você. Opa, eu tô colocando prateceu. Desculpa, Cidinha. Aí eu fui pegando na mão. Mas não, mas eu desço. Não tem problema, não. Que mania de pegar e fazer. Não tem ciúmes, não. Pode colocar. Vai lá, eu sei. Esse shiitake maravilhoso. Esse daqui, você quer que eu corte alguma coisa? Chimete branco? Vamos pôr um pouquinho de chimete? Vamos pôr. Podemos colocar. Você pode fazer só de shiitake, pode fazer só de chimete, pode fazer misto. Eu ia fazer à noite os negócios em casa com chimete, com shiitake, mas a Cidinha pegou tudo. O Edmar precisa trazer mais da próxima vez. O Edmar tem que trazer mais do pouco, hein? Um grande abraço a você, viu, Edmar? Pode trazer mais, porque a Cidinha gosta. Vai lá, Cidinha. Eu vou te dando que você vai colocando, ó. Tem um chimete branco. Aliás, por curiosidade, tem o chimete claro e o chimete escuro. Pode fazer com qualquer um dos dois. Você está acompanhando vários tipos de muqueca. Começamos com a muqueca de robalo. Agora a muqueca de legumes, certo, Cidinha? Sim. Coloca só esses daí. Se aguarda um pouquinho para você for colocar mais alguma coisa, Cidinha. Não, vou esperar. Vou te esperar. Aí, Cidoka. Aí paramos aqui com os cogumelos, né? Cidinha alto. Shitaque. É. E o chimete branco. Agora vou colocar mais uma camada de tomate. Então colocou tomate e cebola lá embaixo. Sim. Pimentão. Pimentão, cogumelos. Coloquei pimentão amarelo, que é mais levinho, né? Coloquei mais tomate. Mais uma camadinha de tomate. Camada de tomate por cima, perfeito. Aí eu deixo agora dar uma perforinha, um pouquinho mais de pimentão. A pimentinha vermelha. Pimentão, vou te dando aqui, ó. Pode ir lá que eu vou te dando. O que você vai pedindo aqui, eu vou te dando. Pimentão verde primeiro. Verde. Já coloquei o amarelo antes, né? Perfeito. Agora eu coloco o verde. Eu coloco assim, umas três ou quatro fatias. Não coloco muito não, porque eu quero que o cogumelo apareça. Sim, senhora. Quanto você quer do vermelho? Três também? Três também. Ó, quatro, tá bom? Aí, o amarelo. Ó. Três também? Quatro. Olha lá. Três também. Nós vamos fazer uma... Daqui a pouco nós vamos fazer um pirão também, né? Sim. É muito gostoso. Com o caldo, né? É, com o caldo. Ó, ali mais um pouquinho. E aqui foi. Amarelo. Deixa eu ligar aqui essa panela. A gente usar ali do lado. Ó. Tirar a banana. Aí, aqui a gente quer mais um amarelo, Cidinha? Mais um amarelo aqui. Então, quer um pouquinho de azeite aí, Cidoka? Posso colocar aqui? Não, não, eu vou colocar leite de coco ainda e o dendê, né? Então, é, vou colocar. É que ele puxa bastante azeite. Cadê o leite de coco e o dendê dessa? É um pouco dali? O que você quer? Ali, eu tenho leite de coco ali. Leite de coco? Isso. Então, aqui, vamos colocar um pouquinho de leite de coco para finalizar essa daqui, ó. Moqueca de legumes. Olha que interessante. Pra você que não tem, pra você que não tem, é, por acaso, em casa, ó, o que você pode fazer? Pode fazer desse jeito aqui, ó. Coloca um pouquinho de leite de coco, coloca um pouquinho de... Pimenta, dedo de moça. Quanto você põe de pimenta, Cidinha? Eu vou colocar meia pimenta dedo de moça fatiada. Perfeito, ó. Aí, tiramos aqui. É o seguinte, ó. Ó, aqui nós fizemos a moqueca com o robalo. Perfeito, com tomate, com cebola, com pimentão, pimentão vermelho, pimentão amarelo e pimentão verde. Aqui a cebola. Aí, aqui, leite de coco e azeite. Azeite de dendê no final. Sim. Aqui, colocamos o leite de coco, não colocamos ainda? O dendê. Quer segurar pra colocar daqui a pouquinho? Vou segurar. Você espera um pouquinho? Depois a gente coloca o dendê e um pouquinho de coelho. Aproveitando, aprendi com uma senhora baiana muito tempo atrás. E ela colocava o dendê só depois. Ela falava, Edu, fica melhor assim. Melhor no final. Eu pus um pouquinho antes aqui hoje, mas ele tá por cima. Se você olhar aqui o dendê, agora que tá começando a pegar a cor aqui. Fica melhor no final, né? Fica mais gostoso. Olha como tá bonita essa moqueca. Tá linda, Cidinha. Praticamente tá prontinho. Edu, tem várias dúvidas com relação à panela, né? Se não tiver a panela de barro, vai dar o mesmo sabor? Se precisa deixar tampado ou não? Olha, quando você quer concentrar o sabor e deixar realmente mais concentrado e fazer de forma mais rápida, você tampa aqui a panela. É a forma melhor de fazer, na minha opinião. Tá. Pode deixar semi-tampada, deixando uma frestinha dela livre. É assim que eu faço. Aqui na TV, eu costumo deixar aberta, até porque essa daqui fecharia e o pessoal não veria a receita. Então, eu costumo deixar e cozinhar ela aberta desse jeito. No final, eu gosto de um coentro. Aí sim, o coentro, quem não gosta, coloca uma salsa. Pode ser salsinha, né? Salsinha. E tá tudo certo, né? Vai ficar gostosa também. Tá. Aí, ó. Vou ligar essa panela já pra fazer a outra moqueca, que é essa que eu mais gosto. Aliás, tem um pessoal sempre bacana. É o pessoal que, um leva uma coisa, outro leva outra. Tem um menino que se chama Moisés. Ele tem banana lá na planta, tem a banana na casa dele, banana da terra. Me mandou banana pra fazer. Quem quiser fazer a moqueca só de banana, pode fazer? Pode. Pode. Eu gosto de fazer com peixe. Sim. Pode fazer com peixe. Banana e peixe. É mista essa. É mista. Vamos fazer as duas. E depois, Cidinha, vamos fazer o nosso pirão, que esse pirãozinho com o que tem ali, que sobra, já é bom, né? Nossa, maravilhoso. Aqui, você vai colocar mais alguma coisa ou tá feita? Aqui, vou pôr mais um pouquinho de... Não, tá prontinho. Eu vou só pra o Dendê. Tá pronta. Só o Dendê. Quer colocar agora o Dendê? Vou colocar. Ou vai esperar mais um pouquinho? Ah, pode esperar, não pode? Pode, pode. Vai no teu tempo, Cidinha. Aqui, ó. No outro, eu vou colocar aqui, ó. Uma camada de azeite. Aí, eu coloco no fundo, aqui, ó, cebola roxa. Hum, vai ficar gostosa também. Você pode variar com a cebola tradicional ou a cebola roxa. Eu vou começar com a roxa aqui embaixo. Então, vamos fazendo assim, ó. A camada de cebola roxa. Eu vou colocar um pouquinho de sal, tá? Pode colocar. Só pra temperar. Cidinha, da outra vez, você me... Me ajuda a lembrar. A gente fez a muqueca de caju, né? Caju. E ficou boa também. Fica ótima. Eu faço o mesmo processo. O mesmo processo. Essa de... Aí, aqui, eu ponho um pouquinho de pimentão verde. Um pouquinho de pimentão verde. Então, aqui, a muqueca. Essa muqueca, particularmente, pra mim, é a que eu mais gosto. Porque eu uso a banana, a combinação da banana com o peixe fica muito bom. Então, aqui, ó, um pouco de pimentão. Então, colocamos aqui, ó, pimentão vermelho, pimentão, um pouquinho de pimentão amarelo aqui. Aí, é o seguinte, ó. Tem vários tipos de banana no Brasil, enfim. A banana da terra, eu acho que é a que fica melhor pra fazer esse tipo de receita. Tem gente que gosta de cortar ela bem pequenininha. Mas, como ela vai cozinhando junto, eu prefiro deixar ela maior também. Assim, a gente sente mais o sabor dela por mais tempo. E qual que é o ponto da banana ideal? Madura, mas pra verde? Ah, pra fazer. Desculpa, achei que era o ponto depois de feita, Fabi. Não, pra fazer. Ó, pra fazer, Fabi, ela não pode estar muito madura. Senão, ela acaba se desfazendo. Tá. Então, até interessante essa pergunta que você falou. Até com a banana verde, dá pra se fazer também. Tem, tem, os pescadores fazem muito as receitas com banana verde. Fica bom também, dá pra fazer. O que eu faço, assim? É um truque meu. Eu corto a banana, mas eu não corto ela na metade aqui. Porque eu acho que, se eu cortar na metade, ela vai ficar muito mole. Então, fazendo desse jeito, ó, não tem, não tem problema. Assim, ela vai ficar... Tá, mantém, né? Mantém a textura dela, vamos assim dizer. Aí, eu ponho ali, antes de colocar a banana, eu ponho o peixe. Então, aqui a gente vai colocar o robalo. Tá ligado? Quer mudar de... Aliás, deixa eu mostrar um truque aqui, pessoal. Não, pode deixar, Cidinha, não tem problema, não. Eu vou colocar aqui, ó. Vou temperar fora, porque... Só com sal. Sal e pimenta. Doka, você pode pegar a pimenta pra mim? Eu gosto de colocar sal de um lado, sal do outro. Então, sal de um lado, sal do outro. E pode fazer com a pele, ó. Aqui, então, fazemos com a pele, ó. Aí, depois você tira. Mas a pele fica tão macia também, que quem quiser comer, pode comer que fica bom. Então, aqui, ó, sal. Aí, eu vou colocar aqui pimenta também, que é um pouquinho de pimenta. Um pouquinho de sal. Aqui do outro lado também. E a gente dosa e vai colocando de acordo com o nosso gosto também, o que você quer. Aqui, um pouquinho de pimenta. Bom, foi. Sal e pimenta. Você que gosta de tapioca, amanhã a gente vai ter tapiocas incríveis, né? Diferentes, né, Fabi? Com certeza. Você que gosta, tapiocas coloridas até pra criançada, né, Cidinha? É ótimo. Vai ter muita tapioca diferente. Muito bom pra criança. Aí, você que gosta de massas, você que gosta de uma boa cozinha, sexta-feira, o Sidney veio aqui cozinhar com a gente, é fantástico. Os pratos maravilhosos, nhoque, né? Diferenciado, né, Edu? Pratos diferenciados. Pra quem quer fazer prato pra restaurante. Sim. Você vai ter uma consultoria, como diz o Renato, uma consultoria gratuita. Certo, Fabi? Com certeza. Aí, aqui, ó, põe um pouquinho de azeite. Tem um certo ritual pra fazer a muqueca, né? Então, aqui, ó, deixamos aqui um pouquinho de azeite. Cidinha, pode colocar o seu dendê. Vai lá, coloca o seu dendê. Aqui, a minha já tá finalizada. Então, eu vou colocar um fiozinho de dendê. Um pouquinho de dendê. Aí, que beleza. Dá um sabor incrível e fica maravilhosa, sim. Perfeito. Tá prontinho. Espera só um minutinho. Aqui, colocamos o peixe. Da tua falta, você fala alguma coisa, Cidinha? Não, tá tudo. Coloquei o dendê no finalzinho e tá pronto. Tá pronto. A muqueca vegetariana. Maravilha. Aqui, na minha agora, a gente pode colocar as bananas. Então, a gente vai dispondo as bananas. Coloquei o peixe, ó. A gente vai colocando as bananas. Eu prefiro colocar em pedaços, assim, porque eu acho que fica mais saboroso. A Fabi perguntou se, qual a textura ideal da banana antes de colocar. É. É importante saber qual é a textura ideal na hora de comer também. A banana da terra, ela fica mais firme. Tá. Então, ela fica mais gostosa, sim. Eu gosto muito de combinar o peixe junto com a banana. E até uma... Você falou, né, do tempo, de saber da textura. É uma dúvida de muitos telespectadores aqui. Do tempo que a muqueca tem que ficar no fogo, se é fogo alto, se é fogo médio... A gente vai fazendo em fogo médio, depende de peixe pra peixe. O robalo é um peixe que você faz rapidamente. Então, em 15 minutos, ela tá pronta. Aqui, praticamente, ela já tá pronta pra servir. Cidinha, você pode fritar um pouquinho desse alho à parte? Só pra gente mostrar um jeito diferente aqui de colocar. Quem quiser, pode colocar assim também, ó. Aí, é uma coisa interessante. Colocamos a banana, o peixe. Agora, voltamos com a cebola. Então, mais um pouquinho de cebola aqui por cima. O que eu coloco embaixo, eu costumo colocar em cima também, que vai soltando o sabor e fica diferente, ó. Aqui, cebola. A Cidinha tá fritando um alho. Eu gosto de fritar a parte também. E daí, a gente coloca depois. Aqui, ó, pimentão verde. O pimentão vermelho. Ó, os tomates. Você tá acompanhando, a gente fez uma muqueca de peixe. Essa daqui, a Cidinha fez a muqueca... De cogumelos. De cogumelos, vegetariana. De shiitake, shimeji, branco. Utilizando todos os temperos, né, Cidoka? Sim, todos os temperos. Utilizando todos os temperos que a gente usaria numa muqueca tradicional. Sim. Aqui, vamos colocar. Se quiser colocar alho, também pode. Na tua. Quer dividir o alho comigo? Pode dividir. O meu, você tira antes. O meu, você tira antes. Não, mas eu não vou colocar alho hoje, não. Não vai colocar? Não, você pode colocar... A gente brinca que assim, a Cidinha gosta do alho, mas frito. Mas é frito, é aquele... É, eu gosto do alho... Frito. Tostadinho. É, eu gosto dele frito, frito. Isso. É, bem frito. Fritinho. Aqui, ó, a pimenta. Essa pimenta é... Dedo de moça. Pimenta dedo de moça. Uma pimenta dedo de moça, tá, Fabi? Tá. Eu tô curioso pra ver o que que as pessoas estão... Colocando, né? Escrevendo e estão colocando pra gente. Ó. Ó, vai lá. Tem várias pessoas com várias dúvidas chegando, mas tem uma aqui, olha, vocês estão falando de fritura, se vai fritar o alho mais frito ou menos frito. A Simone, que é de Pernambuco, pergunta o seguinte, dá pra fazer a muqueca com o peixe frito? Muqueca com o peixe frito. Acho que é o que ela quis dizer, Cidinha. Fritar antes, né? É, fazer tipo ele a milanesa e fazer e tal. É, ou a milanesa, ele pode se soltar. O peixe frito, frito, você pode fritar a parte e fazer. Alguns peixes mais consistentes, eles vão se manter e tal. Os peixes mais molinhos, se deixar muito tempo, vai se desfazer, né? Mas dá pra fritar o peixe e fazer, né, Cidinha? Eu lembrei de uma receita que nós fizemos. Lembra que um peixe frito, vinha depois camada de molho branco, banana da terra. Lembra dessa receita que nós fizemos? É gostoso sim, mas o que é que eu gosto de usar o peixe natural. Vixe, ó, chegou um monte de comentário. O Jardel mandou. Ô, Jardel, um beijo. Hum, delícia. Pode fazer moqueca de filé de tilápia? Pode fazer. Pode. Na minha casa, todo mundo ama. A de peixe, a Silvana tá mandando. A Noelia, vou fazer, que bom. A Ivani, parece muito bom. Opa, saiu. O alho tá no ponto pra você, hein? Então, o alho, joga o alho aqui pra mim. Tá valendo as mensagens? Deixa eu aproveitar aqui e continuar vendo. Porque daí a gente já tira as dúvidas daqui também. É que chegaram 200 de uma vez. Opa! Noelia, eu vou fazer. A Ivani, eu já falei. Jane, JSS, delícia. Faltou azeite, o Andrei tá me falando. Andrei? Andrei, como assim faltou? É brincadeira. Nath Love, manda um beijo pra mim. Sou a Natália, de São Paulo. Eu assisto todo dia. Um beijo. Bebê Mimos, maravilhoso. Receita maravilhosa. Ninguém tirou sal da gente, né? Quando vai ter receita de sushi e temaki? Vamos fazer. Anote aí. Sorocaba, Rita, um beijo pra você. Luiz Capim, oi. Tudo bem? Sensacional, um grande beijo. Amo o queca. Não tenho panela de barro. Onde posso fazer? A Daiane tá perguntando. Pode fazer em qualquer panela, vai dar tudo certo. A Sara, Jesus, Edu. A gente acompanha todos os dias. Um abraço. Ivones S.Z. Não rola pimentão. Em Linhares, Espírito Santo. Pode fazer sem, não tem problema. O pessoal do Espírito Santo, você viu, né? Todo mundo falando que a muqueca deles quer muqueca. O resto tá fechada, como você disse. Não briguem por minha causa, hein? Faça aí na sua casa. Quero muqueca. A Laís Lima. Deu água na boca. Tavares, muito obrigado. Bruno Bertoso, o aroma tá incrível. TV com aroma dele, então. Ah, tá aqui. Não, ele tá aqui, ó. O Bruno, ô Bruno. Tá bom, Bruno? O Bruno, que é chefe. Bruno, você tá mais convidado a vir aqui. Tá acompanhando o nosso programa hoje. Você é professor, né? Onde... Muito bacana. Você tá mais convidado a vir, tá? Tá gostoso? Você viu a dificuldade aqui pra cortar? É assim, né? É com martelo. Você não tem o martelo e vai dar com a mão, vai machucar a mão. Você sempre instrui pra fazer com o martelo. A gente é ao vivo. Então, você tem o martelo aqui, vai. Eu pensei em pegar meu capacete pra dar com o capacete. Pra abrir, mas eu não... Enfim, não tinha o martelo. Quero um prêmio, a Jussara tá falando. Jussara Vieira. Aí é com a Fabi. Ah, quero um prêmio. Jussara Vieira. Eu quero. Delícia. Sou sua fã, Mané. Obrigado. Ô, Nani. Que Mané. Mané. Ô, Mané, um abraço pra você. O Mané que manja tudo de carro. Ó. Batata e companhia. Salados. Oi, uma dica minha. Aqueça primeiro a panela de barro e depois você coloca os ingredientes. Muito obrigado. Olha só. Ela mora em Vila Velha. Olha que legal. Juliana. Opa. Aqui foi. Bom, já lê bastante, né? É, Sidoca, a gente fez aqui, tava lendo as mensagens, o pessoal gostou, viu? Gostou. O pessoal tá gostando. Eu só troquei a panela de lugar, tá? Deixei essa aqui. Não teve mágica, não teve truque, não teve nada. Não, é porque tá... Bom, ali, aproveitando, não sei quem que tá tirando sarro do azeite, mas nessa hora o azeite é melhor. Nessa hora, segundo o nosso querido Sidney, nessa sexta-feira, nessa hora eu não mato o azeite, ó. Ó, posso colocar agora, viu, Fabi? Pode. Posso colocar agora, que não vou matar o azeite. E a gente pode colocar aqui também o leite de coco, ó. Leite de coco. Beleza. Ó. Tá lindo, hein? Hum, eu gosto assim. Você sabe que nos comentários lá da sua foto no Instagram deles é assim, tô eu e a Fabi com água na boca, o telespectador colocou. Fabi, entra aí no meu, entra no... Você entrou no meu também pra ver? Entrei no seu. Ajuda aí, vai. Ajuda a equipe. Entra pra dar uma olhada. É do Guedes Oficial. Aí a gente vai... Pode mandar. Tem crítica, pode mandar também. Sugestão, né, Edu? Sugestão. Ah, não, mas crítica também eu aceito. Também, né? Não tem problema, né? E por falar em Instagram, quero avisar todo mundo que tá em casa pra mandar a sua resposta da pergunta dessa semana, que é que história marcou a sua vida na cozinha? O presente dessa semana, olha só. É esse aqui, ó, um kit de formas, tem também utensílios pra cozinha pra ajudar você a fazer esses pratos deliciosos que o Edu ensina aqui no programa. Então vai lá, programa Edu Guedes e você e manda a sua resposta. Edu? Vamos voltar pra cá. A gente tá se divertindo nesse dia. Na brincadeira, nós já fizemos três moquecas aqui, né? Mas eu tenho um óleo aqui, ó. Se der tempo, se precisar, eu posso fritar também, pegar um fubá lá dentro. Moqueca frita. É o que a televisão já pediu. Chega aqui, vem cá. Vamos fazer o... Vamos fazer o pirão? Pirão, vamos. Vamos afastar essa daqui pra cá. Pega uma panela X pra gente fazer aí. Essa aqui. Tá aqui, põe aqui. Vamos fazer aqui, ó. Vamos sentir o caldo. Vocês sabem fazer pirão? Sabe fazer pirão? Não? Não sabe? Vamos fazer pirão já. Cidinha, coloca a água nessa... Água não, coloca o caldo nessa panela. Olha que prato bonito. Cidinha, todos ficaram maravilhosos. Lindo, gente. Ó, esse aqui é o caldo que a gente fez? É. Ó, deixa eu mostrar aqui. Esse daqui é o caldo. Mostra isso aqui, ó. Eu peneirei. Ó, uma coisa interessante. Você vai peneirando e tirando todos os pedaços. Olha que caldo bonito, ó. Aí você pega pra fazer o pirãozinho e vai fazendo um chuveirinho aqui, ó. Farinha de mandioca. Farinha de mandioca. Ó, não tinha na praia... Eu fiz com uma farinha maravilhosa. Na verdade, eu fiz com uma farofa. Com bacon. Vocês não sabem o que ficou. Ficou melhor ainda. Ficou certo também. Aliás, ó, vou até falar. Ah, o Jobs não tá aí hoje. É, pra fazer com a farofa. Me lembra que eu vou fazer no outro dia o pirão, assim. Sim. Ó, vai jogando devagarinho, ó. A Cidinha falou que você gosta de fazer o chuveirinho. É, o chuveirinho. Faz chuveirinho comigo. Você gosta de fazer o chuveirinho, né, gente? Você gosta de fazer o chuveirinho, né? Vai lá. Pode fazer assim, porque assim, não empelota. É bacana, ó lá. Ó que imagem bacana, ó. Tá bom aí? Tá bom, Cidinha. Vamos deixar ele dar uma curada. Você gosta mais molinho? Eu gosto dele mais molinho. Ele vai engrossando aqui. Você quer deixar mais consistente? Pode também. Não tem problema nenhum. Pode jogar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Vamos lá. Mais um pouquinho. Ó lá. Aí, pra comer com essa muqueca, hein? Que beleza, ó. Ai, delícia. Meu Deus. A Bibi já veio porque ela gostou. A Bibi veio aqui porque ela já gostou da tua vegetariana. É, né? É, ela veio aqui. Quando ela vem aqui comer essa hora, que ela tá com fome. Quer comer, Fabi? Tá convidada, Bibi. Aqui, ó. Tá no jeito pirãozinho também, tá bom? Maravilhoso. Fabi do céu. Até o filhote entrou ali, ó. O filhote é o peixe, né? Não, isso tá maravilhoso também. Ficou bom, hein? Aqui, ó. Pra quem não tem as panelas pra fazer, não tem problema nenhum. Pode fazer com a panela que você tiver em casa. O importante é fazer, hein? Tem muitos brasileiros, tem uma panela só pra fazer tudo e fazem, enfim. Sempre falo, o importante é fazer a receita, né, Fabi? Com certeza. Muito obrigado, viu, Fabi? E assim, ela tá fritando o peixe. Depois de tudo que a gente fez, o que você tá fazendo? Fritando o peixe? Olha, uma telespectadora não pediu. Eu fui lá pra atender, né? Tá fritando. Passei no fubá uma fatia e tô fritando. Toca aqui. Valeu. Oi, pessoal. Gostou do vídeo? Dá um like, se inscreva no canal. Vem muito mais coisa pela frente. Até mais.